Gente, olha só essa entrada da Hora do Horror aqui do Hopin'Hack. Gente, show de bola, né? Sensacional. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui de pertinho. Olha só. Galera, é o seguinte, uma das primeiras atrações aqui é na parte de Wild West. Então, ó, tem um palco aqui, ó, bem macabro. Dá pra ter um medinho aqui, ó. E olha. Eita, mas que medo, hein? Então, acho que daqui a pouco já vai tá bem cabuloso. Aqui é a região de Wild West. A gente vai dar um tour aqui e ver como que estão as regiões. Galera, aqui tem mais um, mais um monumento. Olha só. Esse aqui dá medo. E aqui é o palco aonde tudo vai acontecer, né? O ritual daqui a pouco do apocalipse, né? Esse aqui é o palco da Hora do Horror 2019. Galera, é o seguinte, saindo aqui do palco, já na primeira direita você já tem o primeiro túnel. Tá? Esse é o Purgatório, que é o nome do túnel. Tá? Então, ó, essa aqui é a parte da frente dele. E aí acontece tudo lá dentro. Então, ó, essa aqui é a primeira parte, é o primeiro túnel. Tá? Pra você que for vir, ele vai abrir às seis e meia da tarde e às quinze pras oito ele fecha, tá? Então, esse aqui é o Purgatório, tá? É um dos primeiros túneis que tem logo já ao lado do palco da Hora do Horror. Gente, aqui é o desmanche, aqui é um outro túnel, tá? Aqui ele é um pouquinho maior, tá? Ele vai abrir, ele também abre às seis e meia, também fecha às quinze para às oito, tá bom? Ele é muito, olha, deu pra ver? Olha, bom, não sei. Vocês vão ver daqui a pouquinho como que funciona essa parte do desmanche, beleza? Galera, esse aqui é o terceiro túnel. Medical, clinical. Esse aqui, ó, bem... Deu pra... deu... ó, gente, eu vi aqui... Deu pra dar um medinho, hein? Esse aqui também. Bom, os três túneis eles vão abrir às seis e meia da tarde e vão fechar às quinze para às oito, tá? Então, ó, esse aqui é o terceiro túnel. Esse aqui, ele fica aqui na região da Liga da Justiça. Tchau, tchau. 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 Tchau.